Bicho pegou também, gente, ontem, teve um caso no setor policial de um aposentado de 70 anos. Ele matou a ex-mulher também com 70 anos usando uma faca. Deu várias facadas mesmo. Esse crime aconteceu no Jardim Lima, em Franca. E tem um detalhe, após esfaquear covardemente a mulher, deu vários golpes de faca nela, tá? Ele também acabou se ferindo e morreu horas depois no hospital. Os detalhes agora, passo a passo, na reportagem de Cássio Freire. O crime aconteceu nesta casa, no Jardim Lima, na zona sul de Franca. O aposentado, José Abadia de Oliveira, de 70 anos, matou a ex-mulher, Maria Lúcia Aparecida de Oliveira, a facadas, e depois tirou a própria vida. E se sabe que por volta entre 9h30 e 10h da manhã, foram ouvidos dois gritos e depois um silêncio total. Agora, por volta das 3h30 da tarde, o membro da família chegou aqui, foi entrar e se deparou com o avô agonizando numa edícula que ele construiu há uns 10 anos atrás, aqui no fundo dessa residência. Após o ataque, a idosa de 70 anos morreu na residência. José chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU para a Santa Casa, mas não resistiu. Ele espaqueou várias vezes, depois acho que se arrependeu, cortou os pulsos, cortou o pescoço e também espaqueou a própria barriga dele. E ficou agonizando aqui na casa, pelo jeito, desde a manhã até o seu encontro. Quando chegou no Hospital São Joaquim, ele não resistiu, teve uma parada cardíaca e veio a hora. A ocorrência foi apresentada aqui na delegacia. Agora, a motivação do crime será investigada pela Polícia Civil. Segundo a polícia, o casal já estava separado há mais de 10 anos e não havia histórico de brigas. Está separado há mais de 10 anos, mas conviveu na mesma casa, ele morando na edícula no fundo e ela morando na parte da frente. Segundo a família, apenas discussões normais, nada que pudesse chamar atenção, nunca foi violento com ela, não havia problema de ciúmes entre eles. Então, agora vai ser aberto inquérito policial para apurar o que foi o gatilho para esse ato desesperado dele. Olha, essa é a grande pergunta que eu me faço e você que está em casa deve estar se fazendo também, né? O porquê que esse homem tomou essa atitude brutal e covarde de esfaquear várias vezes a própria ex-mulher, né? Porque você imagina, são 70 anos de vida, imagino eu que muitos anos os dois compartilharam nessa união, nesse casamento, né? E aí, há 10 anos, os dois já separados, porém, ainda mantendo uma amizade porque ela morava na frente e ele em uma edícula nos fundos, no mesmo terreno, né? Praticamente, ali na mesma casa, se encontrando diariamente, um convívio diário que, na minha opinião, por 10 anos, parecia ser algo entre amigos, né? Ficou, olha, não deu certo mais o relacionamento, a gente já tem uma certa idade, separou, mas a gente mantém aí um ajudando o outro. Agora, o que chama atenção, né? O detalhe aí, gravíssimo nessa história, como disse o delegado, o que será que aconteceu? Qual será que foi o gatilho para com que esse homem, né? Aos 70 anos de vida, pegasse uma faca e conseguisse entrar aí na casa da ex-mulher e tirar a vida dela da forma brutal com que ele tirou? É, essa é a grande pergunta. Não havia ciúme, não havia briga, não tinha muita discussão, né? Então, essa é a informação que nós temos no Balão Geral. Claro, quem tiver qualquer informação, quem souber de qualquer coisa, pode entrar em contato direto com a polícia, porque, às vezes, algum vizinho ouviu e ficou com receio, né? Ficou com medo de falar alguma coisa na hora ali, na movimentação e hoje, quem sabe, pode passar direto para a polícia alguma informação que possa ser o fio da meada, né? Para que essa investigação, pelo menos, traga uma resposta para os parentes, né? Porque esse homem cometeu essa covardia, essa atrocidade contra essa mulher. Os corpos do casal de aposentados, Maria Lucie e José Abadia, vão ser enterrados agora à tarde no Cemitério da Saudade, em Franca.